Como praticamente tudo neste ano, as eleições foram afetadas diretamente pela Covid-19. No domingo de votação, os eleitores vão perceber algumas mudanças. Sem dúvida, então, atenção às orientações que a repórter Camila Teixeira vai trazer para você não se atrapalhar na hora de votar. Por conta da pandemia pela primeira vez, as eleições foram transferidas de data, de outubro para o mês de novembro. Não foi só a data que mudou. A pandemia também obrigou a Justiça Eleitoral a fazer adaptações para garantir a segurança de eleitores e mesários. Uma delas foi que a identificação biométrica foi suspensa nas eleições deste ano. O uso de máscara será obrigatório para todos os eleitores. O distanciamento entre as pessoas também vai ser exigido. E o documento de identificação vai ser apresentado à distância ao mesário. A gente tem impedido que baixe o aplicativo chamado E-Título, um aplicativo gratuito, disponível nas plataformas tanto iOS quanto Android, e ele servirá de identificação digital no dia, deixando muito claro que o mesário está orientado para não pegar no documento e nem tampouco no smartphone. Vai ser colocado de forma, respeitando o distanciamento mínimo de um metro. A Justiça Eleitoral também pede que cada eleitor leve sua própria caneta para evitar compartilhamento de materiais. Outro pedido é que as pessoas deixem o horário das 7 às 10 da manhã para os eleitores idosos, grupo de risco da Covid-19. Também por causa da doença, o horário de votação foi estendido em uma hora. A gente tem pedido para a população que compareça, que exerça esse direito, que exerça com responsabilidade, e sem dúvida alguma a orientação correta é o melhor caminho.